Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido Sons of the Forest, episódio número 12. Começando, tudo bem com vocês? Espero que sim, como sempre. Não esqueça de deixar o seu like no começo do vídeo pra dar aquela ajuda, aquela fortalecida. E vamos diretamente pro episódio passado aqui, um outro dia da vida real. Mas eu já desci aqui, né? Estávamos ali olhando no meu mapinha ali, no meu GPS, né? Nós estávamos naquela direção ali, lá em cima. A gente tá até a mulher, inclusive, dormindo lá, provavelmente. Desci aqui, falei que ia dormir, né? Mas a gente vai entrar na caverna, então tá de boa. Bom, vamos lá, né, meu querido? Vamos ver o que nos aguarda aqui, né? Vamos ver o que nos aguarda. Já estou municiado aqui, preparado. Só faltou uma coisa aqui agora que eu me liguei, que é comida, né? Mas... Deixa eu ver se... Eu tenho um monte, né? Tem bastante coisa aqui, ó. Tenho 10 Energy Drinks aqui, eu vou tomar alguns aqui. Tomar uma. Tomar duas. Tomar dois Energy Drinks aqui já ajuda também na estamina... Na estamina, né? De forma geral. Mandar mais Energy Bars aqui também, que vai ajudar pra caramba. Beleza. Tá faltando só a Dirty Water ali, né? Porque tem a Dirty Water ali, mas... Ah, eu também tenho os negocinhos aqui, meu chapinha. Deixa eu fazer um esqueminha aqui, peraí. Deixa eu ver se não vai sumir nada, né? De repente vai saber, né? Fazer uma comidinha aqui, né? Ou não é? Fazer uma... Uma bagacinha aqui. Deixar certinho. Outra coisa, eu não sei. Será que eu consigo colocar tudo isso junto? Porque antes eu tinha que esquentar a água. Agora eu não sei se eu colocar a água suja. Porque assim, tá a Dirty Water ali, né? Eu realmente não sei se eu colocar a água suja, se vai... O produto final vai ser o Greg de uma forma ruim, né? Bom, beleza. Acabou de acabar. Cara, ele demorou mais uns 10 segundinhos ali. Até achei que ia demorar mais. Tá, vamos ver. O Greg tá na mão. Ah, parece que não. Parece que não que eu não preciso esquentar, né? Ferver a água pra depois colocar os negócios. Parece que ele já fez tudo de uma vez. O que, sei lá, faz mais sentido, né? Beleza. Bom, essa caverna aqui eu garanto a vocês que eu nunca entrei. E se eu entrei, cara... Vai fazer muito tempo. Mas beleza, vamos seguindo aqui. Essa aqui eu realmente não lembro, não, hein? Pelo menos essa... Eita. Pelo menos essa entrada aqui, eu não lembro, não. Opa, tem um negocinho aqui. As cordinhas ali. As cordinhas. Ok. Puxa uns barulhos pra lá, ó. Pô. Ó. Deixa eu ver o que temos aqui. Bebezinho do capeta lá, ó. Tem uns bebezinho do capeta ali, ó. Vou pegar a pistolinha aqui. Ok. Cara, esse rail faz com que eu perca muito, né? Faz com que eu perca muito, ó. Olha aí, perdeu o meu silenciador, hein? Mas tá tranquilo. Acho. Você viu, né? Porque o meu outro silenciador cai no chão. Será que vai cair no chão aqui? Não caiu nada, né? Só sumiu mesmo, né? Beleza. Porque quando eu atiro, tá vendo? Ó, agora tem a mirinha aqui, ó. Parece que quando eu atiro, ele atira um pouco mais pra baixo. Então, é, o meu silenciador foi pro chablau, né? Mas tudo bem. É... Tá, o que que temos aqui? Tem um desenho aleatório na parede só. Alright. O cara pronto para em condições de aqui, né? Veja bem. O cara morto aqui. O que que o cara tá fazendo aqui, né? Maluco, mortaço ali. Beleza, no capeta já tomou logo uma na orelha ali já. Não deu nem tempo de se mexer direito. Tem mais duas cordinhas aqui, ó. Vou deixar elas assim, né? Porque fica com a animação normal delas, né? Quando você mexe, a corda fica, tipo, enrolada. É o que mude algum caceta da minha vida, mas beleza. Vamos indo, vamos indo e vamos seguindo. Opa. Machadão aqui. Fiquei falando nisso. Por favor, não me assustem. Beleza. Deixa eu ver se eu recarreguei a arma assim, levei um puta susto. Parece que não tem nada aqui, né? O bicho que eu arranquei o cabeção ali agora. Opa. Eita, que bicho é esse? Eita, esse bicho aí é novo. Pou. Não, ele é novo não. Quero ver. Eixa, que isso? Olha, eles ficam brilhando, cara. What the fuck? Ah, eu sei o que é esses bichos aí. Calma, é que esses aqui a gente vai dar uma estralada neles. Au, 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 au. Esses aqui são especial. Que isso, meu nome? O cara sai dando girad... O cara sai girando. Vai pra lá. Poxa, tomou no peito, velho. Tancou no peito. Agora arrecasse. Ah, pô, ah, mulher. Que isso, meu querido? Você viu esses bichinhos aqui que eu tenho? Esses bichinhos são especial, né? Obviamente, como deu pra notar, né? Eles têm esses ataques especiais. Eles são esses outros bichinhos esquisitos aí melhorados. Ah, tô ouvindo barulho ainda, cara. Olha ele aí. Perdeu o bracinho e tem um outro palhaço aqui, ó. Caraca, ainda bem que eu tava com o dozão ali, hein? Mas mesmo assim, né? Mesmo com o dozão... O negócio ficou embaçado, cara. Metei a slugzinha aqui mesmo. Se precisar de alguma coisa aqui, a gente tem quantos tiros? Tem 37 de buck. Eita, tem mais buck, peraí. Deixa eu botar de buck, então. Lembrando que o buck é os tiros que dispersam, né? Da doze. É o tipo de munição que os tiros dispersam. Tá, então já picamos o cara ali inteiro. Bichinho, né? Fica com uma arma menor aqui na minha... Fica esse negócio na minha cara aqui. Eita. Hum, tem um negócio aqui. Deixa eu ir vindo ali, né? Beleza, parece que não tem nada pra lá. Beleza. Tem uma entradinha ali, hein, ó. Tem uma entradinha ali, ó. Certo. Deixa eu ir por cima ali. É, né, cara? Porque tem entradinha ali, né? Vai aqui. Beleza. Vou orteir o caminho aqui. A gente tem que ir pra lá depois. Quer dizer, quer dizer, não sei se aqui é o caminho ou lá. Sei lá. Ah, cara. Eu tento solar fight aqui, hein. Sacanagem. É, parece que é um one-way aqui, hein. Parece que é um one-way aqui, hein. Vamos pra aquele outro lado ali, então. Eita, tem mais um caminho aqui, ó. Bateria. 9 milímetros. Opa, bateria usada. Boa. Ok. Cadê aquele lugar que a gente... Ah, tá ali, ó. Boa. Tem vários caminhos aqui. Ah, então acho que aqui é aqui mesmo, né? Não tem mais... É. Aqui é aqui mesmo. Não tem outro caminho aqui, não. Beleza. Tem uma perna aqui. Ah, na verdade, eu posso pegar. Perna, braço. Faltando a cabeça só, né, velho? Tudo bem. A bordinha ali enfiada no meio da terra. Beleza. O bom é que eu já recoloquei a minha... O que é que eu posso dizer? Reestoquei meus braços e as pernas pra poder fazer os cracks, né? É, pelo jeito, o caminho é ou aquele lá de ali de cima, né? Ou, sei lá. De repente, pode ser aqui embaixo também, né? Que é aquele ali. Vamos passar por aqui. Cara, eu tô ouvindo um barulho. Tá parecendo que é uma... Um caldeirão. Ah, tem bicho ali, ó. Tá vendo? As perninhas ali, ó. Tem bicho ali, cara. Ah, olha só. Tem uma entrada aqui que, pelo jeito, só consegue passar com picareta. Pelo jeito, só consegue entrar ali com picareta. Pô. E como que será que eu vou passar dali se eu não tenho a bendita picareta, hein? Quer dizer, a picareta começou a ser uma ferramenta primária desse jogo aqui. Eu vou ver se eu acho. Vou dar uma pesquisada aqui. Vou ver se eu procuro e volto aí, meu querido. Pra ver se eu achei a picareta, sei lá. É, cara. Eu olhei lá atrás e parece que não tem nada não, viu? Tem picareta nenhuma não, nem nada do parecido. Eu acho que é ali que a gente sai. Tá vendo? Aqui tem uma entradinha. Agora olhando aqui pelo canto. Acho que aquele caminho, na verdade, eu levo aqui, né? A propósito, eu voltei e achei um pouquinho de munição que eu não tinha visto num cantinho lá. Perto de um corpo morto. Deixa eu... Mandar pra dentro aqui. Vem um pouquinho mais de estamina, né? Beleza. Parece que... Vamos abaixo da água. Tem mais solafate aqui também, olha. Solafate pra todo lado, né? Cacetada. E nada da picaretinha, né? Pumba, meu. Ó, tem mais solafate aqui. Acho que nem dá pra minerar isso em bar de água, né? Sei lá eu. Não tem a picareta aqui pra saber, né? O maluco pendurado aqui. Os braços aqui, ó. Dá pra ver. Parece que a entradinha já tá aqui. Tem um corpo morto aqui. O bicho é aquele bicho do dedo feio. Ah, falando nele, né? Granadinha. Pera aí. Um presentinho pra esse maluco aí. Feio da mãe, ele correu, cê viu? Sabe que desgraçado? Ah, o que que eu tava vendo daquele lado ali, né? Dava pra ter passado? Não, não... É, dava pra ter chegado aqui, né? Dava pra ter chegado até ali, mas passado não dava não. Cê viu que feio da mãe? Eu joguei a granadinha nele e saiu correndo. Ele deu uma corrida. Opa, pegou. Achei que ele não ia matar, não. São quatro hits, né? São quatro hits. Ok, bom. Seguindo. Viemos ali. Viemos ali, né? Nossa, o barulho tá muito alto aqui. Mas o barulho dá uns ventos. Não, eu tô vendo mais bicho esquisito ali atrás. Bom, que bicho que é normal, né? É... Vou colocar um palitinho aqui. Eita, meu chapa. Eita, tô flutuando. Dei uma flutuadinha aqui. Vai cair, quer ver? Caiu. Quer ver? Tá pega, fi. Pera aí. Como é que eu vou jogar uma bombeta aqui? Que a gente vai quebrar. Paraca, essa graça aí. Tá pegando o capeta, velho. Me arregaçaram toda a armadura. Beleza. Pegar um pouquinho mais aqui, né? Pelo menos isso. Tomar isso aqui. É, o outro bicho aqui, né? Ele meio que foi picado, né? Também tacar uma bomba no filho da mãe, né? Uou. Bolsa o outro. Ah, tem bebêzinho do capeta ali, ó. Ah, pega. Três tirão na orelha. Três tirões. Deixa equipar as armaduras aqui. Também posso usar essas de leaf, né? Mas beleza. Ah, é o bichinho que tá terminando de fazer a animação dele, né? Ok. O que é isso? Oh, olha só. É. Eu posso usar isso aqui. Bom, tava faltando a cabeça, né? É, tem uns malucos pendurados aqui, né? Deixa eu tomar isso aqui logo, velho. Beleza. Pronto. Agora o... O negocinho aqui tá vazio. Tem umas pernas, uns braços aqui. Fresquinho ainda, né? Ei. Tinha mais uma aqui, não tinha? Tem um negócio brilhando. E o... Oh, 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 oh. Olha o que achamos. Rifle. Ah, meu querido. Ah, moleque. Ah, moleque. Ih, dá pra ver o pão nenhum. Beleza. Aí sim, hein? Rifle, cara. Berninha ali. Achamos o rifle, cara. Que beleza. Que beleza. Viu como é bom ficar sempre de olho nos arredores? Esse maluco pendurado aqui, ó. E aqui é um cantinho? Aqui parece que é um cantinho, né? É, então, é assim. Aquela velha história, né? Olha tudo, né? Antes de você dar o lugar como, né? Finalizado. Aí, ó. Beleza. Tá bem que vimos, hein? Também, né? Porra, tá bem aqui na frente, né? Mas, ó. Acredite. Você consegue perder essas coisas, filho. Não sei se o rifle é bom. A gente vai testar daqui a pouco depois, né? Deixa eu ver quanta munição que eu tenho. Essa aqui, hein? Ih, tem nove só, vixi. Pô, tem uma munição de pistola pra pega, hein? Qualquer coisa eu vou dar uns tiros de pistolinha aqui. Vamos lá. Uns barulhos aqui também. Uns barulhinhos secundários. Que susto, velho. Eu acho que era a minha... Projeção do meu cara, hein? Sei lá. Nossa, achei que fosse um monte de corpo embaixo d'água. Que horror. É, só os estalagmites, né? Ou estalactites, até lá. Isso aí vai num cacetadão. Beleza. É. Mais uma bateria usada. Deixa eu guardar aqui. É. Cara. Esse tanto de solafite aí, hein? Eita. Opa. Essa pedra aqui não tá com colisão não, hein? Essa pedra aí não tá com colisão não, meu querido. Beleza. Acho que o nosso caminho agora aqui é pra cima, né? Pô. E aí? Pô, cadê? Aí. Beleza? Vamos subindo. Essa menina ali tá boa, né? Ela sobe rapidão. Vamos ver o que temos aqui. Ah, tem mais coisa. Achei que já vai ser acabada. Quer dizer, não sei se acabou não. Vai saber. Ih, ai, ai. Ih, ai, ai. Ih, meu querido. Wow! Temos esse bicho feio da pega. Tem seis machadadas na desgraça. Parece que tá bem vivinho ainda. Tá aqui, coisa esquisita da pega. Oito machadadas, foi isso? Porra. Oito machadadas dá pra... Ah, é. O pamo do level 43 ali, tá vendo? O 43zinho ali, ó. Pamo do level 43. De força. Ou seja, eu tô dando 43% de dano a mais. Sem contar com o buff ali, né? Ah, verdade. Também tem o buff, né? Por isso que eu devo ter matado esse bicho com oito. Talvez tenha... Talvez seria um pouco mais aí, né? Eu ia falar bem mais, mas também não é verdade. Esses daqui são... Pega. Esses daqui são três hit. Eu vi que tá mais um. Olha aí. Tem outro? Mais um na esquerda aqui. É da manha. Morreu. Perdeu o bracinho. O bom é que a gente já tá nessa caverna aqui e já faz a limpa, né? Não vai ficar esses bichos feios da pega aqui embaixo, mas... Quer dizer, eu acho, né? Pelo menos deveria ser a lógica, né? A não ser que tivesse algum... Sei lá. Alguma coisa que fizesse esses bichos, né? Que criasse, gerasse, sei lá eu. Esses bichos bizarros. Estranhíssimos, né? Que também pode ser uma opção, né? Mas eu acho que deve ser seres humanos, né? Sei lá eu. Bom, a gente sabe que são mutantes, né? Isso... Isso tá mais claro que... Luz na luz. Eu, hein? Taca um toque, né? Deixa eu quebrar a última madeirinha. Ih, rapaz, ó. Aqui é aquele negócio que escorrega, infinito. Vamos ver o que... E de novo, tá? Antes que ele me pergunte. Não, eu não consigo controlar o personagem. É, consigo mais ou menos, né? Controlar o personagem aqui na queda, mas... Pouco importa. Vou dedicar na parede ali. Parece que eu tô tentando jogar a lanterna embaixo aqui, ó. Tendo assim que tem que abaixar. Parece que não tem... Parece que não tem nada, não. Cara, mas esse maluco tem que ter muitas... Tem que ter umas bolas bem grandes pra poder... Cara, tem que ter umas bolas bem grandes pra simplesmente pular dentro de uma caverna e... Beleza, né? Tipo assim, tá tranquilo, sabe? E sem medo de... Sem medo de... Né? Sem medo nem nada. Sem consequência alguma. Tem que ter umas bolas muito grandes. Cordinha aqui. Ah, aquela cordinha que eu falei. Quando você pega, ela fica assim, ó. Uma enroladinha. Uh, verdade. Pegar... Falando em água, né? Pegar essa água ancestral. Sabe se lá, Deus, quando essa água tá aqui? Opa, tô vendo o bichão ali. O bicho bocudão esquisito lá, que eu falo. Deitadão. Dá aquela deitada aí, meu nobre. Deixa eu ver quantos creep armor que eu tenho aqui. Vamos equipar algumas aqui. Tem uns cinco. Ó, deixa eu usar aí. Não quero usar todas, né? Quero me controlar, né? Opa, ó. Tem mais um bicho bocudão ali. Mais um bichinho da perna esquisita ali. Tem dois bichos da perna esquisita, é isso mesmo? Aqui, rapaz. Aqui, rapaz. Meu som. É, oito hit mesmo. São oito hits mesmo. Oito hits com o boost, né? Com o boost. Oito hits com o boost. Deixa eu ver aqui. O cara não tô enxergando nada, velho. Peraí, deixa eu tirar essa lanterna da minha cara. Opa. Ah, mas é bem grande aqui, hein? Deu uma lá. Cuspiu todo o ar que tinha. Bicho estranho. Estranho. Ah, ok. Pra variar mais o Solar Fight aqui, né? E nada de picareta. Picareta. Que isso. Missão, Buckshot, baterias. E eu peguei o último ali, mas provavelmente foi Buckshot também. Sumiu rápido, né? Deve ter acompanhado ali a... O outro negócio. Ó, deve ter uma passagem ali. Deixa eu ir pela esquerda. A gente vai limpando, né? Aos poucos aqui a caverna. Aí não leva 7 a 1, né? Aí não leva 7 a 1. A luzinha aqui ajuda, né, cara? Mas tem hora que ela... Sei lá, parece que ela... Essa luz, né? Esses lentes que fazem a luz aí, atrapalha pra pega. Beleza. Ó, tem uma entradinha ali, hein, cara? Só não sei se ali é o andamento. É, parece que é aqui que é o caminho. Parece que é aqui que é o caminho. Vamos voltar um pouco? Quer dizer, não sei, né? Tudo aqui é uma... Vou dar uma pausinha aqui. Tudo aqui é uma mera... É uma mera dúvida. É, precisava... Eu posso fazer, na real, né? Não, não. Coloca no chão, aí. Colocar as palitinhas aqui. Os palititos. Deixa eu... Puxar a panelovers aqui. Deixa fazendo aí. Vou botar umas plantinhas a mais aqui. Deixa eu ir fazendo. Porque provavelmente a gente vai voltar por aqui, certo? Então deixa ele fazendo aí. Até a gente voltar. Até a gente... Eu acho, né? Até limpar essa parte aqui, já... Já vai ter finalizado aquilo ali. Prova... Bom, eu acho não, né? Provavelmente. Provavelmente. Qual que é isso? Vou na fight. Esse lugar aqui é grandinho. Achei que fosse menor isso aqui. Porra. Não, achei que fosse... O lugar... Achei que o lugar fosse menor, porra. Meu nome. Tem vários... Várias coisas aqui, cara. Vários caminhos, porra. Vamos seguir esse aqui, por enquanto. Sim, eu lembro que minha panelinha está lá atrás. Claramente. Comer, tomar, sei lá. Comer, tomar, sei lá. Beleza. Beleza. Ai, 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 ai. Muito caminho andado pra pouca coisa. Muito caminho andado pra pouca coisa, hein. Só colher o bicho no chão. Ah, e outra coisa, tá? Se eu perder minha panelinha, tá de boa, viu? Porque lá em casa tem quatro. Na verdade, três, né? Porque essa aí era a quarta. Então, também não tô muito preocupado com a panelinha, não. Mas é claro que eu vou tentar voltar lá pra melhorar Opa, tem um caminho ali Cara, sabe o que eu acho que eu fiz aqui? Eu acho que eu dei a volta no bagaço todo Tá, pega, dois hits no coco ali Mulher foi pro... O corpo foi pra um lado, a mulher foi pro outro Hot shot Não, eu vou beber água... Pô, susto, hein Porra Pera aí Só pra ajudar aqui, né, com a... Max... Stamina Peguei a bagaça Aí, agora eu peguei Beleza Tá Tem aquele caminho Tem aquele caminho ali Ok Deixa eu tirar essa lanterna da minha cara Porra, mesmo... A mesma... Esse negócio aqui sendo meio que inútil Até que é... É bonzinho, de certa forma, porque ajuda, né? Eu fico com uma luz, pra você ficar com três, quatro lâmpadas na minha cara Aí, ó De certa forma, até que é bom, né? Querendo ou não É, sem contar que eu tô achando a munição de nove minutos a rodo aqui O que também, obviamente, é muito estranho Bateria... Opa! Os barulhos de cordinha, sabe como é que é, né? É... Tá bom Acho que era... Acho que era esse esqueletinho aí, né? Vamos lá, com duas lanternas aqui, o negócio vai ficar bom Lockshot, ok Pegar mais um desse aqui, né? Tomar esse refrigerante, que sabe, sei lá, Deus, quanto tempo que isso aqui tá aqui também Ok Vários nadas ali, vários nadas aqui, né? Tem vários nadas pra todo lado Hã? 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 Tá, então, aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui Isso aqui significa pra mim que, né? Como nós sabemos, é... Entradas... São entradas alternativas, né? Isso significa que, possivelmente, há uma outra caverna que nos leva até aqui Possivelmente Luz acendeu do nada, hein? Ok Certo Viemos ali, né? Vamos pra cá Qualquer coisa, esquece aquela panela lá mesmo, hein? Já era O que que tá marcando o que aqui? O que que tem aqui nessa parede? De... Que chame a atenção, né? Tá a luzinha... Tá a luzinha aviada pra lá, né? Isso aí Ok E agora nada de muito uau aqui Pior que eu deixei a panela lá atrás, né? Ah, peraí... Aqui não é aquele lugar que tem as cruzinhas que a gente viu lá da frente Parece, né? Na verdade, parece que eu já estive aqui, né? Lembra? Aquele carinha pendurado ali e tal Não é não Três cacetadas e eu mato... Dá uma deitada no cara também aí É, quer dizer... Eu não sei Ah, será que aqui é aquela parte da frente? Você lembra, né? Que também tinha mais... Que tinha mais um pedaço pra frente, né? Três cacetadas aqui no cara já tá no chão, já Três marteladinhas já tá... Estou ocupado Opa, ganadinha Ok Ok Aqui não é aquele lugar que eu entrei? Ah, eu acho que eu literalmente Dei uma bela volta aqui Quer ver? Não, não sei, não Eu dei a volta aqui? Ixi, cara, agora eu não sei mais Não, pera aí, ó Tem esse pedacinho aqui É, mais ou menos, não é? Não parece que é o lugar que a gente já dá uma passada, já? Onde eu deixei minha panela? Onde eu deixei minha panela eu acho que eu deixei aqui atrás, nesse lado aí, ó Quer ver? Se for isso É, eu acho que é isso mesmo, ó Ah, eu deixei minha panelinha aqui, ó Ah, beleza, então significa que demos a volta naquela bagaça toda Ou seja, lá, né, tem um total de zero coisa Beleza, então acho que a gente tem que ir pra cá, eu acho, né? É, ia Pra cá mesmo Alguma coisa enfadou aí embaixo? Parece que não Descer na coisinha lá pra quê, né? Oxe, bati no bicho Ele reagiu Um tempinho depois, hein Reagiu um tempinho depois Tomou a cachumbada Virou de costa E rolou sozinho Tem o quê? Mas o assado aqui É um lugar cheio de nada, né? Lugarzão cheio de nada Air tank Ei Ei Eu tô falando que eu conheço esse lugar? É, onde tinha aquela nave que tava caída lá A gente já viu, inclusive Parece, né? Pô, peraí Se for Algo de certo Não tá errado aqui não, cara Porque é tipo uma caverna master Putz, será que eu vou Será que eu vou É verdade, né, cara? Parou pra pensar nisso? Antes que você se pergunte Sim, ele troca o O tanque, né De oxigênio sozinho, tá? Então Não se preocupa não Que ele Faz um swap automático Sim, eu sei É irreal Mas Tá bem É um videogame Peraí, falando nisso Vou até gastar esse Esse air tank aqui, ó Aí vocês veem Aproveita e vê Calma Se eu acabar o oxigênio Tem água aqui em cima Água não, né? Tem a Oxigênio ali em cima Veja bem Veja bem Veja bem Ve Ve Bem Três Dois Um Achei um bug Se você sair Antes de filar O negócio todo Fica fazendo um barulhinho Parece que furou o pneu Ok Opa Opa Olha lá, tá vendo? O barulho do choquinho Aí, o que eu falei? Já estivemos aqui Já, cara Nossa, então quer dizer Que tem uma caverna Gigantossáurica Que dá literalmente Nos mesmos lugares Olha lá Lembra daqui? Isso de certa forma É estranho, né? Mas será que tem alguma coisa nova Ou será que De repente É uma outra caverna É não Não é Outra caverna Não é É Outra caverna Não é Definitivamente Outra caverna Não é A mesma caverninha Lá, né? Com 300 Solar Fight No caminho E tal Beleza Bom, deixa eu sair da caverna aqui Cara, eu literalmente Terminei a caverna aqui Demorou pra pega, filho Eu fiquei mais uns 15 minutos aqui Sem brincadeira Andando pra lá e pra cá E olha só Onde a gente saiu Nossa, deve ter sido Do outro lado do mundo Nossa, velho Se liga A gente tava lá embaixo Nossa Tá vendo onde tá O perto do Nossa senhora É Fim do dia Então pelo menos A gente ganhou uma coisa, né? Ganhamos aí O rifle, né? Nossa, eu tinha que fazer isso aqui Porque tava longão Aqui, olha aqui Rifle Fim do dia Então ganhamos o riflão aqui É, meus queridos Bom, vou voltar pra base agora, né? E vou descarregar tudo lá E episódio que vem A gente Volta Naquele hotelzinho Tá vendo o hotelzinho Lá no cantinho direito do mapa Superior direito do mapa Ali, ó Volta lá na episódio que vem Beleza? A gente tá inscrito Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o likeão Comentar compartilhar Se inscrever no canal Caso não for inscrito Vejo vocês Até A próxima Fui Um bônus pra você Que ficou até o fim do vídeo Meu querido Eu falei que ia voltar pra base Eu voltei Pra gaça nenhuma Deu uma puta preguiça De ter que voltar tudo Pra depois ir pra frente Por que voltar pra ir pra frente? Por que eu não vou pra frente direto? Né? Então Vou chegar lá mais rápido, né? Vai chegar lá mais rápido Meu querido Daqui a pouco, hein? 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 Daqui a pouco, hein?